Saturno está perdendo seus anéis mais rapidamente do que os cientistas haviam previsto. Vamos ver essa história com calma? Vem comigo! Se você fosse tentar descobrir Saturno em uma série de imagens, você facilmente o reconheceria pelos seus famosos e magníficos anéis. Eles são os maiores e mais brilhantes anéis do nosso sistema solar. Estendendo-se por mais de 280 mil quilômetros do planeta, largos o suficiente onde caberiam seis terras enfileiradas. Porém, Saturno não será visto assim para sempre, porque seus anéis estão desaparecendo. Isso mesmo! Saturno está perdendo seus anéis. E rápido! Além disso, estão desaparecendo muito mais rápido do que os cientistas haviam previsto antes. Agora está chovendo, entre aspas, 10 mil quilos de uma assim chamada chuva de anéis em Saturno, por segundo. Rápido o suficiente para encher uma piscina olímpica em meia hora. Essa chuva é, na realidade, os restos desintegrados dos anéis de Saturno. Esses anéis são quase todos feitos de detritos de rocha e gelo, que estão sendo constantemente bombardeados. Alguns, por radiações ultravioletas do Sol. E outras, por pequenos meteoroides. Quando essas colisões acontecem, as partículas de gelo se vaporizam, formando moléculas de águas carregadas eletricamente, que interagem com o campo magnético de Saturno. E isso faz com que caiam em direção a Saturno, aonde queimam na atmosfera. Só que, já sabemos sobre essa chuva de anéis desde 1980, quando a missão Voyager, da NASA, notou pela primeira vez misteriosas faixas escuras, que foram identificadas como sendo essas, abre aspas, chuva de anéis, fecha aspas, pegas pelo campo magnético de Saturno. Naquela época, os pesquisadores estimaram que os anéis iriam desaparecer completamente em 300 milhões de anos. Mas, as observações da sonda Cassini nos deram uma previsão mais obscura. Antes do seu mortal mergulho em Saturno em 2017, Cassini conseguiu dar uma bela olhada, uma melhor olhada, na quantidade de chuva de anéis no Equador de Saturno. E, conclusão foi, que estava chovendo muito mais forte do que se pensava anteriormente. Com essas observações mais claras, os cientistas calcularam em apenas 100 milhões de anos para que Saturno perca seus anéis. Mas, pelo que já sabemos, Saturno era um planeta sem anéis no passado, assim como é a Terra. Enquanto Saturno se formou em torno de 4,5 bilhões de anos, estudos sugerem que os anéis têm apenas de 100 a 200 bilhões de idade. Essa idade é mais jovem que alguns dinossauros, por incrível que pareça. Então, quando se pensa sobre isso, nós somos privilegiados de estarmos presentes na Terra para vermos esses magníficos anéis. Somos realmente sortudos, de fato, já que o estudo desses anéis nos levou a outras descobertas. Por exemplo, enquanto Cassini explorava a Lua de Saturno em Selados, ela revelou um rastro de gelo e gás indo para os anéis de Saturno. Em Selados é o mais brilhante e reflectivo satélite natural do nosso sistema solar. Além disso, estudando os anéis mais de perto, os cientistas agora sabem o porquê. Acontece que, em Selados, está constantemente ejetando gás e poeira. Parte deles terminam nos anéis, enquanto o restante retorna para a superfície de em Selados, em forma de neve, deixando a superfície branca e congelada. Então, quem pode afirmar que outras descobertas podem estar se escondendo nos anéis de Saturno? Pelo menos, é evidente que devemos continuar os contemplando, enquanto ainda podemos. Bom, gente, isso era o que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal. Eu vou deixar aqui o card com os meus colegas que falaram sobre o fim dos anéis de Saturno. E muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.